Um grande aplauso para a vota. Segunda, Lisandra França. Terceira, candidata, Érica Matos. Quarta, candidata, Ana Correia. Quinta, candidata, Amandina Marques. Sexta, candidata, Sara Correia. Sétima, candidata, Filipe Arguezende. Oitava, candidata, Beatriz Silva. Nona, candidata, Ana Sousa. Décima, candidata, Karina Oliveira. Décima, primeira, candidata, Bárbara Coutinho. E décima, segunda, candidata, Carla Saramago. Agora, digam lá. Temos ou não temos as mulheres mais bonitas de Sabeja? Pois temos. Muito bem. Estão apresentadas as candidatas desta noite. Agora, nós, sócios da escola, acabamos a nós votar e escolher as quatro destaques para o Carnaval de 2014. terão que buscar os bonitins de um voto a vir junto ao lado. Todos os sócios, claro, estão as copas aqui, a que poderão votar o escolher. Mas a noite está só, só, a começar. Muito bem. Continuem connosco. As nossas meninas vão descansar um bocadinho, porque elas também estão cansadas. e nós voltamos já já de seguida. Fica já. Viva-se muito. Viva o Carnaval. Uma salvação das deputadas A. Rosa, Lisandra, a Erika, a Ana Coleia, a Mandina, a Sara, a Filipa, a Beatriz, a Ana, a Karina, a Bárbara e a Carla Seramado. Siga.